E a melhor de ontem, não é? Viste o que é que aconteceu, ou é assim? Morreu. Stop! Não chute o meu teammate! Evil! Evil! Não! Ele pode crossar na esquerda. Oh! That was an HE! I penetrated his turret! Oh, look! And shot it! Don't scare him away! He's very special! He's the most special in his village! Oh, look! He can go back! I can go back! I can go back! I can go back! Dois Nordic Mami! Oh man! Tens que aprender tanta coisa antes de pegar uma melhor essa! Oh, man! Não podes meter uma Horkwell em Guicho? Huh? Não podes meter uma Horkwell em Guicho? Man! A Horkwell é só para low sec! Não dá para é sec! Senão também eu tinha uma! Eu vou-lhe já dar o equilíbrio! Olha ele a ficar preso! Não! Olha aí está o equilíbrio! Lateral com HE 1714! E alguém o bloqueou e não o deixou recuar! Espero bem que ele faça a time aqui logo! Tem um tiro no low! What? Mas porquê é que ele não está a matar a qualquer um não me quero e isto está a fazer engajar-me? Explica-me! Explica-me! Vê-lhes? Parabéns para ti! Onde tu me mexas? Deixa-te estar aí! E aí quietinho! Foda-se a este que anda a voltar para trás e não sei para quê! Para te proteger! Mas eu posso sempre fugir! Não mandei mais para a garagem! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tchau, tchau.